A CIDADE NO BRASIL 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 Eu era muito bom. Eu me lembro de uma geração que faltou. Era de qualquer geração que eu fiquei conhecendo o meu povo Gaújo. Os outros EUJ não são muito outros meios deles. Eu não gostaria de gravar-se. Eu não gostaria do filme. Eu gostaria de gravar-se. Eu gostaria de fazer o rock. O que a gente vai fazer o rock? Tudo bem, gente. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.